Faculdade Unida de Campinas. A Fac Unicampis, uma das mais conceituadas faculdades do país e segundo a avaliação do Ministério da Educação, a Faculdade Nº 1 do Estado de Goiás. Ensino superior de qualidade, didáticas voltadas para a prática e com um quadro de professores, mestres e doutores. A Fac Unicampis prepara seus alunos para se destacarem no exigente mercado de trabalho como grandes profissionais. Tem como missão buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas e adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. A Faculdade conta com modernas e amplas instalações, ambientes climatizados, sempre pensando no conforto e bem-estar dos alunos e professores. A Fac Unicampis tem localização privilegiada, de rápido e fácil acesso pelas principais vias da capital. Vários laboratórios com equipamentos de última geração, laboratórios de produção de medicamentos, de informática, química, análise biológica, desenho, engenharia, estética e cosmética, anatomia, brinquedoteca, estrutura para o curso de educação física, empresa júnior e escritório modelo de contabilidade. Laboratório de enfermagem com equipamentos modernos, simulando a realidade de uma UTI, unidade de terapia intensiva. Além de tudo isso, conta com auditórios para eventos e apresentações e uma aconchegante biblioteca com terminais de computadores para pesquisa dos alunos, com atendimento exclusivo para pessoas especiais. PCD. A Fac Unicampis oferece vários cursos de graduação, administração, ciências contábeis, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, estética e cosmética, farmácia, pedagogia, serviço social, além de vários cursos de pós-graduação. A Fac Unicampis é reconhecida pela sociedade pela qualidade dos seus serviços prestados. Isso se dá pelo excelente corpo docente que ela possui e pela qualidade dos seus profissionais técnicos administrativos. Essa preocupação da Fac Unicampis com a qualidade, com a estrutura, com a infraestrutura, são motivos que fazem a Fac Unicampis ser a faculdade número um do Estado de Goiás. Como vocês puderam constatar, não foi por acaso que nos tornamos a faculdade número um do Estado de Goiás, de acordo com a avaliação do Ministério da Educação. É uma posição que temos mantido há quatro anos no ranking do MEC. Desde o início, a faculdade tem investido muito para contar com o melhor corpo docente, focado no ensino humanizado, mais próximo do nosso aluno e antenado com a dinâmica do mercado de trabalho. Melhorias estão sempre em nosso planejamento e novidades virão em breve, cumprindo sempre a nossa missão, que é buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas, adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. Venha você também fazer parte desse time de campeões. Você é o nosso convidado. Esta é a FAC Unicampus, preparada para o futuro, com um presente fundamentado na ética e no profissionalismo, sempre antenada com as últimas tendências do mundo moderno, levando o ensino superior de qualidade a seus alunos. FAC Unicampus, mais prática pra você. Bolsas e Crédito Estudantil, ProUni, Fies, OVG. Siga-nos nas redes sociais, www.facunicampus.edu.br. Siga-nos nas redes sociais, www.facunicampus.edu.br. Professor Alexandre, seu microfone está cortado. Vocês estão... O professor está me ouvindo? Ok? Agora eu me paro, professor. Ok. Para aqueles que não nos conhecem, nós fazemos parte do corpo docente da Faculdade Unida de Campinas, FAC Unicampus, hoje com a grata satisfação de já termos a titulação de centro universitário. Obrigado. 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 Alex, só estou vendo a minha imagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria, inclusive, aqui, agradecer aí aos acadêmicos do curso de Direito da Uniceplac, que é uma que eu tenho certeza que se encontram aqui presentes, aí de Brasília. É com grande satisfação que nós aqui de Goiás nos recebemos, tá? E para aqueles que não nos conhecem, nós fazemos parte aqui da Faculdade Unida de Campinas, FAC Unicampus, uma faculdade que hoje já tem a titulação de centro universitário. E esse é um evento do curso de Direito, do qual eu, que me chamo professor Alexandre Regal Dutra, estou como coordenador nos dias atuais. Então, para nós é uma grande satisfação poder trocar uma ideia, conversar com vocês. E quem vai ser o titular da posição hoje, realmente, o nosso carro-chefe, é o professor Anderson Pimentel. Professor Anderson Pimentel, eu vou fazer uma apresentação pequena, singela, porque realmente, se eu fosse descrever toda a sua atuação profissional, com certeza, a live seria só para isso. Mas o professor Anderson Pimentel é uma pessoa a qual eu tenho a grata satisfação de poder conviver como amigo. Ele é delegado de polícia aqui na nossa Polícia Civil do Estado de Goiás, exerceu já todas as funções dentro da sua carreira policial, e é uma pessoa que tem uma atuação muito importante no Estado, aqui na segurança pública. E, além disso, ele é professor, tem o dom de ensinar, que é uma coisa realmente maravilhosa, é uma coisa realmente que muito engrandece toda a sociedade da qual ele participa. Eu vou deixar vocês à vontade, vou passar a palavra para o professor Anderson, que este, realmente, hoje, é a estrela do nosso evento. Professor Anderson, muito obrigado pela consideração de, num dia de sábado, às 17 horas, poder estar aqui com todos esses, também, nobres, que aqui estão, porque, realmente, no dia de sábado, às 17 horas, é para aqueles abnegados em adquirir conhecimento. Professor, a palavra do senhor. Meu amigo professor Alexandro, honra e satisfação, meu irmão, sempre estar com você, com nossos amigos, toda a direção e coordenação da FAC Unicampus. Esse já é, salvo, ali, ligando, acho que o nosso terceiro, nossa terceira participação em eventos, né, para essa instituição que a gente tanto convive e se afeiçoou, né, e para todo o nosso público indiscente. Na realidade, o professor Alexandre, ele exagera, às vezes, até um pouco, quando fala de mim, porque cada amizade que a gente tem, né, e o detalhe, a nossa amizade, ela foi conquistada, ele como advogado, eu como delegado, né, e aí a gente identificou, nós nos identificamos exatamente pela postura cordial, respeitosa, ética, né, mas, acima de tudo, pautada dentro da legalidade, de parte a parte. E, para vocês verem como o mundo jurídico, ele também nos traz gratíssimas surpresas, né, a gente, em razão, cada um no seu mistério, cada um no seu labor, cada um na defesa do direito que cada um entendia em vários momentos. Doutor Alexandre, na militância da advocacia, eu como delegado de polícia, né, e, diante disso, a gente também acabou se encontrando no mundo acadêmico, né. Aliás, eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu sou delegado por vocação, mas eu sou professor por paixão, né. Então, para mim, Alex, é uma honra, satisfação, para não dizer até um motivo de imenso regusivo, estarmos aqui às 17 horas, sábado, né, tratando de um assunto que eu reputo, além de importante, mas extremamente atual, né, nós vamos trazer, inclusive, um casuísmo regional, eu preferi focar na região aqui do estado de Goiás, e nós vamos tratar, fundamentalmente, né, dos crimes de racismo e preconceito por raça e corpo, e a nossa explanação, a gente espera, nós vamos, obviamente, por se tratar de um tema jurídico, nós vamos usar um pouco dos juridiquês, mas como a gente tem expectativa de que o nosso público não seja apenas aqueles que sejam da área jurídica, a gente vai dar uma roupagem, vai utilizar uma linguagem um pouco mais, um pouco mais coloquial, pode-se assim dizer, para facilitar a compreensão e, consequentemente, a participação dos nossos ouvintes. Eu gostaria, professor, logo de plano, já estabelecer, como ocorre na escola da minha filha, lá tem os combinados, né, da professora com os alunos, eu queria estabelecer um combinado, eu gostaria de que a gente fosse passando a apresentação, a gente fosse comentando, falando, discutindo, pontuando, e a proporção que os participantes e os nossos ouvintes fossem tendo suas dúvidas, que elas fossem sendo anotadas, e mais ao final a gente dá a oportunidade para que a gente possa satisfazer todos esses questionamentos. Podemos combinar assim, professor? Perfeitamente, então. A Anne vai estar nos acompanhando, né? Anne, eu já peço a gentileza que você puder já colocar já o início da apresentação, isso, perfeitamente, já puder colocar a tela cheia para a gente. Ou você, se você preferir, deixa eu fazer, então, por aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Do começo eu já coloco, pronto. Vocês me ouvem alto e claro todos? Alguém me dá o feedback só para ver se o áudio está bom? Professor? Está aqui, tudo ok, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Rápido e caceteiro, como se diz na Bahia, de onde eu sou originário. Nós vamos tratar hoje, senhoras e senhores, nessa tarde festiva, eu colocando o pé no chope de muita gente, mas eu garanto que, depois dessa breve explanação, a gente agregando um pouquinho mais de conteúdo, um pouco mais de valor ao conhecimento de cada um de vocês. E a minha expectativa é de que vocês saiam melhores do que entraram nessa palestra, como eu procuro fazer em cada uma das minhas aulas. Eu sempre espero que os meus alunos, eles saiam conhecendo um pouquinho mais, ou pelo menos tendo a necessidade de se aprofundar um pouco mais em relação a determinados temas, ampliar o seu senso crítico, ampliar a consciência jurídica, mas, destacadamente, consciência social. Então, nós vamos falar sobre os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor, com enfoque na Lei 77.16.89. Eu coloquei o enfoque prático porque eu quero ser um pouco mais objetivo, um pouco mais pragmático. Anne, você pode passar, por gentileza. Próximo slide. Professor, tem que passar por aí. Aqui eu não tenho controle para passar o slide. Não, perfeito. Então, deixa com a gente aqui. Então, vamos embora. Vamos lá. Bem, o primeiro aspecto que eu reputo relevante é nós contextualizarmos o tema, a importância do tema e a atualidade do tema. Se nós avaliarmos o cenário internacional, mais destacadamente o continente americano, nós vimos que na história recente, desde o ano passado, nós tivemos uma certa divulgação de fatos e de casos envolvendo racismo, injúria racial, preconceitos dos mais diversos matizes. E aproveitando, então, esse tema, a gente vai trazer para a realidade do Brasil, já que nós tivemos aquele caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, o movimento dos vidas negras ou pretas merecem respeito, elas são válidas, e assim conforme sejam as demais denominações. As vidas negras importam. Nós tivemos casos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de uma criança que foi baleada. Nós tivemos casos, inclusive, que fundamentaram a decisão do ministro Fachin no que toca ao manejo e empreendimento de operações em comunidades do Rio de Janeiro em tempos de pandemia. Havia necessidade da demonstração da... Ou melhor, havia a demonstração da adequação, da conveniência e da própria necessidade para o desempenho daquelas atividades policiais, ainda mais em tempos de pandemia. Lamentavelmente, os efeitos colaterais têm tomado mais corpo do que propriamente os fatos em si. Mas, independentemente da interpretação que se tenha, o que para nós importa por hora é nós contextualizarmos o tema, no sentido de que é um tema extremamente atual, extremamente importante, assim como também do nosso cotidiano. Quem de nós nunca se deparou com a cena de preconceito, com a cena de racismo? Quem nunca sentiu na própria pele esse preconceito? E, já de antemão, deixando algo claro aqui, em que, pese o tópico frasal da nossa explanação, falar sobre aspectos eminentemente raciais, se perceberá durante a explanação o seguinte. Em razão da interpretação, das interpretações, não só anteriores, mas aquelas mais recentes do Supremo Tribunal Federal, a nomenclatura e o alcance da legislação, ela se tornou mais elástica, ela se expandiu, ela se espraiou diante do tecido, no próprio tecido social, consequentemente, nas próprias relações humanas. O que isso quer dizer? Não, nós vamos tratar apenas de aspectos étnicos, nós vamos falar sobre aspecto de racismo e preconceito relativamente à origem nacional, que faz parte da lei, nós vamos tratar de aspectos regionais, de como é que a gente se aplica ou não à lei, nós vamos falar de alguns aspectos pontuais relativos às relações sociais, por exemplo, empregada doméstica dentro do condomínio, pode ou não pode ela ser colocada à parte dos elevadores sociais, ela somente utilizar o elevador de serviço, pelo menos aqui, para a realidade do estado de Goiás. Isso é possível? Isso não é? Em relação à discriminação por questão social, econômico-financeira, aspecto relativo à pobreza, é abrangido por essa lei ou não? E da comunidade LGBT, que mais? QI mais? A interpretação do Supremo abrangeu aspectos relativos a questões de gênero. Então, esse público, ele também é abrangido pela interpretação da lei. Anderson, mas espera aí, você está querendo nos convencer de que uma lei que tem um aspecto eminentemente penal, criminal, você está dizendo que o Supremo deu interpretação extensiva e não restritiva? você está querendo nos convencer de que o Supremo esticou literalmente a corda numa interpretação mais ampla do que preconiza, por exemplo, o princípio da taxatividade da lei ou da norma penal? Não, senhoras e senhores, nós iremos deixar algo muito bem claro logo de início. No que toca aos destinatários, no que toca às pessoas para quem se voltam essa gama de direitos, aí sim você tem um espectro maior, você tem uma amplitude maior, você tem um alcance social mais amplo. entretanto, no que diz respeito à aplicação da lei penal ou da lei processual penal, nós seguiremos estritamente as balizas e os limites legais em respeito à taxatividade da lei penal e processual penal. Ok? Então, gente, sem dúvida em relação a isso. Então vamos para essa contextualização do tema. Eu fiz essa breve explanação, gente, porque eu vou, conforme seja o slide aqui, eu vou dar uma puladinha ou outra, uns eu vou me deter um pouco mais, outros eu vou avançar um pouquinho para que a gente não trapasse muito os 60 minutos, conforme previamente combinado com a nossa coordenação da Unicampus. Ok? Então vamos lá, gente. Já vimos aí o conceito e a ideia de racismo, que é um conjunto de crimes comissivos ou omissivos. Para quem não é do direito, um crime omissivo é aquele que para sua consumação, para que ele se caracterize à necessidade de um ato voluntário e mecânico do agente, do autor, ou seja, do autor do crime, do sujeito ativo do crime, e o omissivo é aquele, independentemente da subclassificação, é aquele em que, a partir do momento em que aquele que deveria atuar se queda inerte, ele pratica, por exemplo, uma conduta de omissão, ele se omite, ele se queda inerte. Atuando dessa forma, portanto, ele poderá, conforme a natureza e a essência desse delito, praticar um crime na modalidade omissiva. Continuando, resultantes de discriminação, preconceito de raça, por, etnia, religião, origem nacional, e agora, a partir dessa interpretação, dessa ampliação de alcance da lei por parte da interpretação do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, também a orientação sexual, ou seja, gênero. Bem, o que seria discriminação? Faculdade de discriminar, distinguir, né, de seccionar, de separar, ação e efeito de separar, de segregar, de pôr a parte, de pôr a margem. A gente tem muito no vocábulo coloquial, na linguagem coloquial, quando nós vamos falar de agressores da sociedade, de criminosos, sejam eles de maior e de menor potencial ofensivo, a gente tem no jargão comum a ideia de chamar aquele que pratica o crime delinquente como marginal, aquele que está à margem, aquele que está à cercania, aquele que está à cerca, aquele que está fora, né, do senso comum, aquele que age fora do senso comum, né, ou daqueles valores relativos à concepção do homem médio, da pessoa comum, da pessoa do povo, né, qual a ideia de preconceito? Qualquer opinião ou consentimento concebido, sem exame crítico, ideia, opinião ou sentimento desfavorável, formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão, sentimento hostil, assumido em consequência, da generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio, intolerância. Senhoras e senhores, preconceber algo é interpretar algo sem conhecer, sem se aprofundar, sem observar na sua interesa, na sua completude. Ou seja, é ter uma interpretação, ter uma concepção, ter uma ideia, chegar a uma conclusão, sem que sequer se esmiúce o objeto de estudo. É senso comum e é óbvio que a realidade, ela é multifacetada. E cada um de nós vai ter uma interpretação dessa realidade. Então, o que nós temos, efetivamente, são interpretações de uma realidade, né, e não pura e simplesmente da realidade em sua interesse, em sua completude, pode-se dizer assim. Até porque isso seria impossível, né? Mas a gente procura, dentro do direito, se aproximar ao máximo dessa interpretação mais integral, pode-se dizer assim. Ficou um pouquinho pequeno, mas acho que dá para vocês perceberem. Nós vamos fazer agora a distinção entre raça, cor, etnia, procedência nacional. raça é um elemento eminentemente cultural. Concepção cultural é uma construção social e não biológica. Senhoras e senhores, eu não vou voltar aqui para as nossas aulinhas lá do antigo primeiro grau, né, que é um ensino fundamental quando se faria, quando se fazia, dentro do campo da biologia, a distinção entre raça, gênero, espécie e assim sucessivamente. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou que raça, que a concepção de raça é um elemento, é uma construção da sociedade. Não existe subraça. A raça seria apenas raça humana. Agora, por construção, por edificação e por colóquio da própria sociedade, eis que se fez a distinção eminentemente cultural, né, portanto, por uma parte de uma criação social e humana, entre raça preta, branca, amarela, e assim, as suas, e assim, o resultado das suas miscigenações, independentemente das críticas, mamelucos, mulato, né. Eu, por exemplo, quando eu vou preencher qualquer documento, eu sei que eu sou fruto de uma miscigenação. Então, nunca eu identifico com a tês branca, né, com a raça branca, eu sempre identifico como pardo, né, mas isso é uma questão de consciência, de como eu também me identifico. Isso está umbilicalmente vinculado ao conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3, da Constituição, né, da República. Bem, qual é a ideia de cor? Né, seria a manifestação, a aparência, né, a coloração da nossa epiderme, da pele. É a manifestação da quantidade de melanina que temos em nossa pele. Quem tiver mais melanina vai ter uma cor mais escura, quem tiver menos, mais clara, né. Etnia é o somatório da origem genética do seu perfil molecular, da origem genética do DNA que foi passado a partir da formação da célula ovozigoto, do gameta masculino e feminino, que a partir da reprodução celular transformou em feto, de feto, esse feto expurgado, se desenvolveu, se tornou esse ser humano lindo e maravilhoso que está aqui conosco participando desse evento nessa tarde festiva de sábado, assim como a justaposição da origem genética com elementos culturais. Nós também temos como aspecto a ser levado em boa conta a procedência nacional. Anderson, essa lei 7716, ela trata especificamente sobre discriminação e preconceito de procedência ou melhor e aqui traduzindo mais especificamente de origem de outro ser humano, de outro estado soberano, sim, trata especificamente disso. Então você quer dizer e já está aqui no slide que a procedência regional não caracterizaria os crimes específicos de racismo? Não, nós estaríamos diante da perspectiva criminal de uma injúria racial. Está prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então a distinção é uma anotação que eu acho importante, uma glosa que eu gostaria que as senhoras e os senhores já fizessem. No que toca a procedência regional, eu, por exemplo, estou aqui no Centro-Oeste, mas eu sou originário do estado da Bahia, sou precedente, sou originário da região Nordeste. Então se eu sofrer qualquer espécie de preconceito, de discriminação relativamente a esse coeficiente, a esse elemento da minha personalidade, ser nordestino e se eu for ofendido no meu íntimo, no meu âmago, atingindo a minha honra subjetiva, que é elementar do tipo de injúria, mas se houver esse elemento, esse coeficiente, pode-se assim dizer, regional, relativamente à minha origem, nós estaríamos diante de uma injúria equivalente a uma injúria racial. Estaríamos diante de uma injúria racial, e não de aplicação pura e simples dos dispositivos da lei 77 e 16 de 89. Daqui a pouco eu vou só fazer um breve e singelo conceito de dignidade da pessoa humana. Bem simplório, bem tranquilo, mas bem inteligível. E aí eu vou, se for o caso, eu vou até abrir o microfone, vou pedir para abrir o microfone rapidamente na oportunidade para a gente fazer uma técnica chamada brainstorming. Bem, algo que nós não podemos perder de vista e algo que deve ser contextualizado e enfrentado logo de plano para que a gente possa entrar nos dispositivos da lei propriamente dito, é a ideia e o conceito de racismo estrutural, que são exatamente aquelas condutas, aquelas imposturas, me permitam a vênia, essas imposturas adotadas por pessoas no convívio social que sejam impregnadas de preconceito, de discriminação. Se diz, portanto, estrutural porque já está tão enraigado, já está tão imantado na sociedade, essa mancha do preconceito e do racismo, ela já está tão, ela já maculou tanto o tecido social que para a gente lamentavelmente acabou se tornando comum, o que aliás não deveria sê-lo. Quem de nós já não ouviu aquele brocardo popular e que eu digo, eu que eu reputo ora nefasto, de que preto parado é suspeito, preto correndo é culpado. Quem já não viu isso? Aqueles que são aqui da região metropolitana de Goiânia, nós temos uma cidade vizinha aqui, limítrofe, chamada Aparecida de Goiânia, uma cidade que tem crescido social, econômica e politicamente a segunda maior cidade do estado. Ela é grudada aqui, colada com Goiânia. Conforme seja a região, você atravessa a rua, você está em Goiânia, do outro lado da própria avenida, você já está em Aparecida. Lá, em Aparecida de Goiânia, você tem as cercanias, os bairros mais periféricos. Um deles é o famoso Jardim Tiradentes. Quando eu vim do interior para cá, eu fui trabalhar na delegacia situada lá. Essa é uma realidade de lá, é uma realidade aqui do estado de Goiás, é uma realidade nacional. Eu estou falando de vocês da minha residência aqui num bairro chamado Jardim Goiás, que é considerado uma das zonas nobres aqui da capital. Quem é que nunca viu, nunca percebeu, e olha que quem está falando para vocês é um policial, quem é que nunca percebeu a distinção da abordagem que é feita num bairro periférico, da abordagem que é feita numa zona nobre? Quem é que nunca notou, às vezes, a linguagem, seja ela oral, verbal, ou até física, mecânica, a linguagem corporal da pessoa que aborda ou que é abordada, seja num bairro mais periférico, num bairro ou num setor em que você tem um poder aquisitivo menor, comparativamente a outro que tem um poder aquisitivo e uma pujança social e econômica completamente dispara, antitética, antagônica, comparativamente a outro? Quem foi que nunca percebeu isso? Exemplo, nós temos aqui na região metropolitana de Goiânia e no país inteiro. Hoje nós estávamos vendo já reportagens passando nos telejornais meio-dia de, entre aspas, balas perdidas. Lamentavelmente, não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado, até porque eu, para poder opinar contundentemente, eu precisaria até acessar os autos. Mas, lamentavelmente, acabou se tornando o senso comum de que bala, entre aspas, perdida, ou melhor, tecnicamente falando, projétil perdido, o professor Alex não vai me deixar mentir, que também é praticante do tiro esportivo, projétil que foi, que está desenganado, lamentavelmente, a primeira interpretação que se tem é que é sempre da polícia. Não estou dizendo que não sejam os casos, mas a gente também, no nosso mistério, no nosso ofício, nós também estamos vítimas, inclusive, desse pré-conceito, dessa pré-interpretação, dessa prévia concepção de responsabilidade ou de culpa, não vou entrar em culpa ou dolo aqui, mas de culpa, sentido amplo, lato senso do agente público. Bem, em contrapartida ao racismo estrutural, nós temos o chamado racismo reverso, que pressupõe o quê? Bem, qual é a interpretação da lei sobre racismo? O que se quer é tutelar e proteger, preventiva ou repressivamente, direitos relativos a minorias. Não se fala apenas sobre o aspecto de minoria populacional. Eu sou originário do estado da Bahia e lá a população afrodescendente é maior do que a população que se identifica como branca ou até como parda, como miscigenada. Isso é fato. Estatisticamente é comprovado de que o estado da Bahia tem uma população afrodescendente no universo internacional apenas a quem? Apenas a menor do que a Nigéria. Mas aqui o que se fala, o que se quer levar em conta é em relação ao acesso de bens, serviços, à plenitude do exercício de direitos. Então, a interpretação da lei em relação a isso. Então, de maneira bifronte ao racismo estrutural, nós temos chamado racismo reverso. O que seria isso, Anderson? Bem, é público notório e é uma festa cultural, uma festa de integração social. Lá em Salvador, agora em tempo de pandemia, não temos, mas toda quinta-feira você tem a Bêção do Lodú no Pelourinho. E lá você vê, efetivamente, uma integração e a plenitude do convívio social. Pessoas de diversos extratos sociais, econômicos, etnias distintas, aparência de cor distintas, origens nacional distintas, curtindo, bebendo, dançando, conversando, até namorando. Mas aí você se depara, e é comum você se deparar com uma pessoa de aparência caucasiana, com uma camisa de fundo preto e escrita em cores brancas. Eu sou um branco de alma negra. É uma pessoa que está se entrosando àquela comunidade predominantemente afrodescendente. Você não falaria que estaria tendo racismo. Pelo contrário. Não, ele está querendo se integrar. Ele está mostrando que é uma pessoa que não tem preconceito de qualquer espécie da natureza. Ótimo. Mas e se aparecesse, por exemplo, uma pessoa caucasiana com uma camisa também preta e colocasse 100% branco? A interpretação é de que talvez ele fosse discriminado lá e aí estaríamos diante desse chamado racismo reverso. Esse racismo reverso teria matizes interpretativos de tendências nazifascistas. Ok? Eu sei que tem gente que é da área da sociologia, da filosofia, da antropologia. Então, Anderson, você não está dando o conceito puro de racismo reverso. Você está dando a roupagem aqui, puxando apenas para que a gente faça uma distinção entre racismo estrutural e racismo reverso. Para que haja a interpretação de que estaríamos diante de um racismo reverso, como está aí na lâmina, pressupõe a imposição sobre uma minoria, vulnerando, portanto, o princípio, fustigando, atacando o princípio da igualdade, da paridade, da equiparação ou da isonomia. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque a gente precisaria entrar sobre teoria dos princípios, entrar um pouco lá no direito constitucional e não vamos nos ater por enquanto nisso. Não seria. Mas o que eu quero é que vocês tenham a distinção de que, para que haja um racismo reverso, pressupõe-se a imposição, a imposição, a imposição de uma minoria sobre a maioria. E o que trata a lei é exatamente o contrário, é você salvaguardar, proteger, preventiva e, repressivamente, os direitos de uma minoria. Bem, nós tivemos, eu trouxe apenas dois casos de repercussão, um aqui aconteceu com a garçonete na cidade de Anápolis, onde nós temos a base aérea aqui no território do estado de Goiás, uma cidade, é a terceira maior cidade do estado, e é outra potência econômica no centro-oeste que saia do Brasil. Grande parte dos fármacos que o Brasil inteiro consome vem exatamente de laboratórios e fábricas oriundas da região, para não falar especificamente dos laboratórios da região, da cidade de Anápolis. E em pleno século XXI, em pleno ano 2021, uma garçonete, como vocês veem na foto, ela estava atendendo uma mesa e determinados clientes chegaram ao ponto de como está aí escrito, você tem que desamarrar esse coque horrível, você é negra, claro que ela é negra, você tem que desamarrar esse cabelo velho e feio, você não merece estar aqui, não merece esse serviço, amanhã eu vou mandá-lo, ou se dirigindo ao patrão, te demitir, disse uma determinada pessoa que lá estava. quando se fala de racismo impregnado, imantado, que contamina o tecido social, estamos falando disso. Essa moça, ela tem um direito individual, se formos para o direito civil, é um direito inerente a sua própria personalidade, ela usa o cabelo do jeito que ela achar que deve. Olha que assinte, que falta de respeito, que falta de senso de valor com o próximo. Vocês viram, todos vocês tiveram contato em rede nacional, um prédio de luxo aqui, inclusive, no bairro em que eu moro, de que um determinado morador se dirigiu a uma determinada porteira, a chamando de macaca, a chamando de neendertal, assim como outros impropérios. Simplesmente porque ele estava sem o controle, ela não quis abrir o portão, ela queria que ele se identificasse. Ela fazendo o trabalho dela e, consequentemente, mantendo e salvaguardando a integridade física dos moradores e dele próprio. Porque, para ele, deveria ser uma segurança que ela tomasse a atitude de adotar a conduta que adotou. ter a conduta que teve. Ele, no entanto, ele iracundo, se dirigiu a ela e disse àqueles impropérios. Um outro caso que nós tivemos, senhoras e senhores, é desse jogador de futebol que já jogou, inclusive, no Vila Nova, aqui de Goiânia. Teve uma passagem aqui, não sei como é que foi, porque eu não acompanho muito o futebol. Me desculpe, quem gosta, mas para mim, depois que o Zico perdeu aquele pênalti contra a França em 86, futebol, para mim, virou cultura inútil. Me desculpe, decepção pura. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Não que eu não torça pela seleção, não, viu? Como todo brasileiro, a gente é apaixonado pelo nosso país, independentemente de qual seja o campo de competição ou de qual seja o aspecto nacional a ser levado em conta. Nós somos brasileiros e a gente deve se orgulhar e a cada dia lutar para erigir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, de cima de tudo, mais edificante, digamos assim. Então, esse rapaz, ele sofreu uma determinada falta no jogo e estava deitado no gramado e vieram comentários do narrador e do comentarista esportivo falando sobre os cabelos dele. E aí tem um resumo da reportagem. Eu fiz questão de trazer aí do UOL de São Paulo, para não trazer especificamente o vídeo aqui da região, para também não dar mais ibope, digamos assim. Então, esse jogador aí, o Celsinho, ele sofreu uma falta e quando ele caiu foram falados o cabelo dele, que parecia um tacho, parecia um saco de feijão, esse tipo de coisa. Cara, é o cabelo dele, é como ele se identifica, é como ele se vê, é como ele se enxerga, é como ele se gosta. E as pessoas devem ser respeitadas por isso. Eu brinco com meus alunos e brinco com alguns colegas da docência, perguntando o seguinte, você fez tatuagem fulano, fulana, ah, professor, eu fiz. Eu digo, por que você acha que o seu professor que o pergunta nunca fez uma tatuagem? Por que, professor, que você não faz tatuagem? Minha filha, você adesivaria uma Ferrari? Não, então eu não vou colocar a tatuagem desse porfito lindo que Deus me deu, não é? Mas isso é uma escolha minha. Se a pessoa escolheu fazer uma tatuagem, usar cabelo curto, longo, com trança, sem trança, careca, se ela é feliz assim, se ela se aceita, se ela se gosta assim, ótimo, espetacular. O direito está aí para proteger, tutelar, a plenitude desse seu direito individual. Ok? Então, gente, vamos só fazer uma breve evolução histórica rápida aqui, para saber como é que a gente chegou nessa lei 77-16. Nós tivemos a lei Afonso Arinos, a 1390 de 51, ainda na era Vargas e ela previa a discriminação por raça ou cor como uma contravenção penal, como um crime menor, ou, nas palavras do inesquecível da margem de Jesus, como crime anão. nós tivemos a aplicação, a introjeção no cenário legislativo nacional, através do decreto 10.081-2019, dessa Convenção 11 da Organização Internacional do Trabalho. Então, já foi uma outra evolução, mas nós tivemos primeiro o decreto 62.150 de 68, e depois nós tivemos o decreto agora mais recente de 2019. Toda discriminação, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexos, religião, opinião, política, nacionalidade, origem social que tem feito anular a igualdade de oportunidade de tratamento de emprego ou profissão. Veja que ele está voltado aqui ao aspecto da inclusão no mercado de trabalho. Nossa Constituição, CRFB, para quem não é da área do direito, é a abreviatura de Constituição da República Federativa do Brasil. É o nome jurídico da Constituição. No bom latim é o nosso nome iurem. Nomen iurem. Está lá o capu, que é a cabeça, que é a introdução do tema, do que toca aos direitos e deveres individuais e coletivos, capu do artigo 5º, ele já começa falando sobre igualdade, todos são iguais perante a lei. Se é que a igualdade formar o material, a gente deixa para as aulas do direito constitucional. Sem distinção de qualquer natureza. Sendo mais enfático ainda. E aí ele vai dando o rol de direitos. Rol esse que não é exaustivo, taxativo, enfatiza-se, viu? não é hermeticamente fechado, não é números clausos para quem é do direito. É livro, exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidos às qualificações profissionais que a lei estabeleceu que preconiza o inciso 13. Então, senhoras e senhores, olha a cornetinha vermelha aí. Daquilo que foi proclamado lá pela organização internacional do trabalho, foi introjetado no cenário brasileiro na década de 60, foi agora transfigurado, erigido a categoria de norma, não vou falar se estamos diante de uma regra ou de um princípio, vamos falar do gênero, de uma norma constitucional efetivada, materializada aqui a partir do que pressupõe o inciso 13 do artigo 5º, eis que eu preciso que vocês grifem, porque nós vamos repetir isso lá na própria lei 7716, o quê? Dificultar ou impedir o acesso de bens e serviços ou o exercício de direitos. Então, a legislação veio avançando até que chegássemos no estado em que chegamos com a lei 7716, que é posterior, portanto, como está aí na segunda observação, foi uma ideia aproveitada na lei 7716, posterior à edificação desse pressuposto, desse preceito constitucional, insculpido na norma do artigo 5º, inciso 13, tá? Isso, inclusive, foi confirmado, foi ratificado por diversos julgados da Suprema Corte Nacional. Próximo slide aqui, vamos lá. Isso aí. Convenção Internacional sobre Eliminação de Tusação e Discriminação Racial, nós temos também diversos excertos da Constituição da República Federativa do Brasil, e aí eu vou me deter um pouquinho aqui, e vou correr um pouco no que toca o artigo 3º e 4º, nós estamos aqui falando dos chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, e aqueles que forem nossos alunos lá do Constitucional, tenham sido ou estão cursando conosco, olha a noção, os princípios fundamentais são aqueles são aqueles que vão dar a forma e o conteúdo ao Estado brasileiro, ou seja, são aqueles que vão tratar no artigo 1º dos fundamentos da República Federativa do Brasil, se é artigo 2º separação dos poderes, artigo 3º os objetivos ou finalidades da República Federativa do Brasil, e artigo 4º são os princípios que regem as relações internacionais desse Estado democrático, desse Estado Constitucional, tá? O que é que merece destaque aqui, porque é ponto nevrálgico e requer total atenção das senhoras e dos senhores? Eu ia fazer um brainstorming como eu tinha prometido, mas eu vou adiantar um pouquinho, porque senão a gente vai passar muito de uma hora aqui, eu não quero botar água no chope de ninguém, tá? Então, essa parte do brainstorming a gente vai deixar para uma outra oportunidade. E aí eu vou pedir para o professor Alex fazer assim, vamos marcar para o próximo encontro nosso, sábado, 9 horas da manhã, que a gente vai até 11, porque se a gente ficar até 11 e meia, depois o povo já começa a abrir as latinhas, abrir as garrafas, né? Já começa o final de semana bem, né? Tá, professor Alex, próxima vez a gente marca de manhã, né? Professor, na próxima vez a gente pode marcar até num churrasco, por quê? Porque conversar direito também e todos os institutos, comendo uma carninha e tomando uma cerveja, também é muito bem-vindo, também não tem problema. Nossa, nem fale. O senhor falou que eu cheguei a ficar com água na boca. Aí, tá vendo? O detalhe é o seguinte, a esposa chegou mais cedo na hora do almoço, né? Fez um macarrão óleo, óleo, com camarões e tal, né? E aí ela, pá, abriu, vi um rosê, olhei para a cara dela, só porque eu não posso. Ela, não, depois que você terminar na sua palestra, você pode, diga, então, tá bom. Ela botou já duas garrafinhas para gelar, né? Então, a noite promete, tá vendo? Ô, coisa boa, viu? Então, gente, retornando aqui, qual é a noção que eu gostaria que as senhoras e que os senhores tivessem, do que seria a dignidade da pessoa humana? Seria aquele conjunto de anseios, de valores, que cada um de nós traz dentro de si, que nos definem como pessoas, como pessoa humana. Valores esses que, sem os quais, a gente não consegue subsistir, sobreviver, a gente não consegue conviver em sociedade, a gente não consegue, como eu gosto de dizer em sala de aula, a gente não atinge o grande objetivo da nossa vida, que é ser feliz. Então, quando uma pessoa chega e diz para mim, ó, Anderson, esse seu nariz de batata, essa sua peça de arrombar na via, essa sua beissola que vai até o queixo, se isso atingir esse meu íntimo, esse meu âmago, esse mínimo de valores, de conceitos, da leitura que eu faço de mim mesmo, de quando eu acordo de manhã e olho pelo espelho, se eu vou gostar ou não daquela imagem, por exemplo, a esse compêndio, a esse complexo, a esse conjunto de valores, de anseios, de leituras individuais que eu faço de mim mesmo, eu estou vendo somente sobre aspecto individual, não vou entrar aqui no aspecto reflexivo, nem outros matizes, conforme bem elucido o ministro Barroso, mas eu quero somente sobre aspecto eminentemente individual, a esse conjunto de vantagens, de bens imateriais, de virtudes, de direitos, se denomina dignidade humana. Então, essa lei 7716, ela está intimamente, diretamente adstrita, vinculada ao respeito, à dignidade da pessoa humana. Para que vocês entendam, quando se fala que estamos diante de um fundamento de um Estado, estamos falando daqueles valores que lhes são mais profícuos, mais profundos e, consequentemente, são os sustentáculos, são os pilares, é toda a base sobre a qual toda a legislação e toda a política pública desse Estado vai ter que se assentar, vai ter que fazer cumprir, vai ter que se coadunar, vai ter que se adequar, vai ter que se ajustar. Não pode ter, não pode haver nenhuma produção legislativa ou interpretação da lei ou aplicação da lei que não respeite a dignidade da pessoa humana. Ok? Então, gente, avançando um pouquinho mais, deixa eu pular aqui. Nós temos ainda no corpo do artigo 5º a prática no inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bem, qual a observação que eu faço aqui? Essas duas sem destaque amarelo. Primeiro, aqui se tem uma ordenação, um comando para que o legislador criminalize a conduta, tá? Tanto no que toca a prática de racismo. A aplicação dos princípios da legalidade, ou seja, da reserva legal e da taxa de atividade da lei penal. Ou seja, a necessidade de você, por quem tem a capacidade postulatória, elaborar o diploma legal, elaborar a lei, aquele a quem cabe fiscalizar e aplicar a lei, né? Mas devemos nos ater às balizas e aos limites da lei penal. Por que isso? Para que não tenhamos, como eu falei no início, uma interpretação muito elástica, muito extensiva de um diploma penal, quando se sabe que na teoria, e sob o aspecto principiológico e filosófico do direito penal, no que toca a leis que restringem, ou a diploma legal, que vinham a restringir direitos e, como consequência, como consequência da aplicação da lei penal, você vai restringir direitos, você não deve, portanto, ter uma interpretação mais elástica, mais extensiva, e sim mais restritiva, mais concentrada, mais condensada, mais focada no fato em si. Ou seja, a norma penal, o preceito primário, ele descreve que a conduta de, por exemplo, matar alguém é apenas de tirar a vida de outrem. E devemos, para aplicar o homicídio, apenas na hipótese em que alguém, por qualquer mecanismo, produz o efeito a partir da sua conduta comissiva ou omissiva, tirando a vida de seu semelhante. Ok? Bem, adentrando aqui na lei 77, 16, 89. Esse objetivo, logo, bem grifado em vermelho, como eu disse no início, é prevenir, ou seja, modalidade preventiva e punitiva, ou seja, repressivos crimes decorrentes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, palavras-chave para aplicação dos dispositivos, né, dos tipos penais, que veremos, salvo o ledo engano, a partir do artigo, nós veremos aqui a partir do artigo 4 ao 17, né, e depois iremos pular para o 20. O que se deve ter como tópico frasal e aspectos a serem levados em conta para aplicação dos dispositivos criminais, dos tipos penais em espécie? O que se vai observar é a negativa ou impedimento de acesso e a consequente discriminação, ok? Então, acesse a discriminação. Então, está lá no artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública direta e indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Impedir ou obstar. Impedir, no caso, negar. Obstar quer dizer criar obstáculo, dificultar, ok? complementando o pressuposto, a premissa inicial do capu do artigo, nós temos no parágrafo único que na mesma sanção, na mesma pena incorre por motivo de discriminação dessas espécies, aquele que obstar, ou seja, impedir, ou seja, ou seja, dificultar a promoção funcional, por que não impedir? Porque ele já está no serviço público, ok? Então, aquele que dificultar sobre o argumento, sobre o pretexto, direto ou indiretamente, de forma expressa, ou de forma velada, de forma dissimulada a promoção funcional, também correrá nesse mesmo delito. Nós temos agora no artigo quarto, no que toca agora a seara privada, negar ou obstar. Há, consequentemente, no parágrafo, as formas equivalentes, né? No que toca ao não oferecimento, não oferecimento de equipamentos de proteção individual, são famosos EPIs, né? Impedir a ascensão funcional do plano de carreira daquela pessoa jurídica, ok? Não proporcional ao empregado o tratamento, né? Mais equânime, aqui no caso da linguagem dele, é proporcional ao empregado o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Esse tratamento diferenciado, ele aqui especificamente, especialmente em relação ao salário, mas ele fala em relação ao trato, ao bom dia, ao boa tarde, à maneira que se dirige, mais ríspida, menos ríspida, mais formal, menos formal, né? Então, aqui você tem uma interpretação um pouco mais ampla, já que a lei, ela não teve o condão e realmente é difícil você prever todas as circunstâncias que podem estar envoltas em uma, em uma, em um, em um contexto social, ainda mais diante de uma pequena comunidade como o interior de uma empresa e as relações inerentes ao trabalho das pessoas ali naquela empresa, tá? Aqui, eu trago uma observação, porque vocês percebem que, pelo comando da Constituição, né? A pena que deveria, a pena que deveria estar sujeita, deveria ser uma pena de reclusão, mas aqui no parágrafo segundo, há uma exceção, portanto, há uma quebra de regra da pena de reclusão, prevista lá no artigo 5º, inciso 42, como visto originalmente, né? Ficará sujeita à pena de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividade de produção da igualdade racial, quem, em anúncio ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego com as atividades não justifica essas exigências. No caso da garçonete do jogador de futebol, haveria necessidade de ter uma adequação de aparência? Em tese, não. Anderson, mas vamos supor o seguinte, e aqui já chegando já há seis horas, eu vou precisar dar uma corridinha para a gente chegar nos pontos principais, para a gente não cansá-los, mas aqui é um ponto importante. Anderson, lá na teoria do direito constitucional, destacadamente no princípio da igualdade, e qualidade da isonomia, nós temos o instituto, nós temos o instituto das discriminações ou desequiparações das desigualdades permitidas, permitidas pela Constituição. Não temos isso lá? Temos. Entretanto, para aplicação desse princípio, há de se levar em consideração que há de ter uma pertinência finalística, uma pertinência temática. Por exemplo, para concursos das áreas nas carreiras militares, é comum você ver no edital que se alguns exigem peso até tanto, índice de massa corporal X, altura mínima, complexão física, porque há uma íntima ligação, há um nexo objetivo à finalidade daquela atividade. Então, não é considerada uma discriminação proibida, vedada pela interpretação constitucional. É, sim, uma desequiparação permitida, uma discriminação, portanto, constitucional, porque há uma finalidade, não há desvio dessa finalidade. Ok? Aqui, mudando o que deve ser mudado, também se aplica. Anúncio de recrutamento para emprego ou trabalho, salvo especificidades, por exemplo, étnicas ou de origem, verbo e grácia, por exemplo, uma peça teatral, uma novela de época. Nós já tivemos no início do século passado, por isso, quem for torcedor do Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, sabe que na história do clube houve um fato de que tinha um baita jogador de futebol, afrodescendente, mas na época não podia afrodescendente jogar futebol. Olha, no início do século passado. E aí, o que é que fizeram? Colocaram pó de arroz no rapaz, achando que ele iria ter aparência branca. E ele começou com aparência branca. só que ele foi suando, transpirando. Chegou no meio do primeiro tempo, meu amigo, não tinha mais nada. Ele ficou, literalmente, como diz a célebre obra da nossa literatura, literalmente, negro como as asas da graúna. E belo como Deus lhe fez. Orgulhosamente afrodescendente. Por isso que tem um apelido que é fotossudor do Fluminense não vai me deixar mentir. Fluminense é conhecido também como pó de arroz, exatamente por causa desse fato. Pela legislação, isso é completamente vedado. Nós já tivemos obras, inclusive do cinema, e novelas, e peças teatrais, também no início do século, ou até meados do século passado, em que você maquiava uma pessoa branca escurecendo a sua aparência, escurecendo, entre aspas, me permitam, para que ele fizesse o papel de um escravo. Isso não comporta, não é pertinência temática. Então, por exemplo, você não vai colocar... Eu quero que vocês imaginem se eu colocasse o meu conterrâneo Lázaro Ramos para fazer o papel de imigrante italiano. Ou colocasse aquele rapaz que fez aquele papel com a Ana Paula Arosa, Juliana, aquele rapaz, aquele brilhante ator, acho que é Tiago, acho que é Tiago Lacerda, o nome dele, para que ele fizesse o papel, por exemplo, do Lázaro Ramos no filme Opaí, ó, ou Mr. Brown. Seria completamente incongruente, incompatível com aquela finalidade. Então, guardando pertinência temática, nós estamos, ou finalística, estaríamos diante de uma desigualdade, portanto, permitida. Ok, gente? Vamos avançar aqui. Artigo 5º, mesma coisa, recusar ou impedir, né, o adentramento ou usufruto de direitos em estabelecimento comercial. O sexto seria estabelecimento de ensino. O sétimo, como bem está aí, em hotéis, albergues, pensões, instalagens, ou seja, tudo que é relativo à hospedagem, né? Vou avançar um pouquinho mais. aqui um ponto importante. Restaurante, bares, confeitarias, e aqui também boates, tá? Eu falo boate é aquela que você vai dançar, viu? Porque lá na frente vai ter casa de massagem. Casa de massagem é casa de massagem eu, viu? Não é o que vocês estão imaginando, não. Não é a congênere, não. Não é a colateral, não, tá? Os senhores me entenderam, né? Os frequentadores. Vamos lá. Impedir o acesso ou recusar o atendimento em barra, restaurante, confeitaria ou locais semelhantes, abertos ao público. Está aberto ao público, qualquer pessoa, né? Tem acesso livre. Pobreza ou aparência de pobreza, se for utilizado para discriminar, vai caracterizar não um crime específico aqui de racismo, mas um crime contra as relações de consumo. Está lá previsto, está previsto lá a partir do artigo 6, nessa lei 8.8137 de 90, que trata inicialmente dos crimes contra a ordem tributária, mas ele traz no seu bojo, traz no seu conteúdo, crimes específicos contra as relações de consumo. Ok? Está lá no artigo 7, constitui o crime contra as relações de consumo, favorecer ou preferir, sem justa causa, ou um elementar, se não tiver justificativa plausível, comprador ou freguês ressalvados ou sistemas de entrega, consumo, intermédio de distribuidores ou revendedores. Ok? Ou seja, você deixar de vender porque a pessoa aparentemente é pobre ou não, aparentemente não teria. E nós, eu já vi circula aqui, eu uso a TikTok de vez em quando e vi uns vídeos desses. Eu vi um vendedor de carro, de motocicletas exemplar. Tinha um rapaz, ele estava com a sacola, ele era catador de latinha, e ele estava com um saco de lixo, ele estava com roupa simples. Ele estava perguntando o preço de motocicleta e o vendedor estava atendendo. Veio um casal insistindo para parar de atender o rapaz para ser atendido. Ele disse, o senhor pode olhar lá no canto, eu vou atender o senhor, deixa eu terminar de atender o rapaz. Isso foi um exemplo de que ele teve toda a serenidade da calma, ele poderia talvez até perder aquela venda, mas segundo a história que se conta é de que depois esse rapaz voltou e pagou à vista a motocicleta e elogiou o atendimento do vendedor. Ele foi ético, ele foi respeitoso, ele foi cordato. Ele foi, como a gente gosta de dizer, republicano, ele foi urbano. Bem, impedir o acesso ou recusar atendimento e estabelecimento esportivo, casa de diversões, clubes sociais abertos ao público. Previu o artigo 9º. Vamos avançar um pouquinho. impedir o acesso ou recusar atendimento salão de cabeleireiro, barbearia, termas, né? Termo e casa de massagem, gente, é termo onde você vai tomar o vapor. Casa de massagem é que você vai tomar massagem mesmo, coisa terapêutica, tá? Estabelecimento com a mesma finalidade. Pedir o acesso à entrada social, atenção, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso aos mesmos, tá? Também, a lei criminaliza. Tá lá previsto no artigo 11. O empregado doméstico tem lei específica? Até o momento da minha pesquisa, eu não conheço. Tá? Agora, aqui no estado de Goiás, nós temos um projeto de lei que ainda não terminou a tramitação. Que veda. o que é que tem se utilizado hoje? Bom senso. Pessoa está indo trabalhar. Bom senso. Qual a prova de ela usar, independente de qual seja o elevador? Até porque o elevador de serviço, a finalidade dele, é exatamente para a mudança, para uma obra. Ele é para serviços realizados no condomínio, não na unidade habitacional. Ok? Então, a finalidade desse elevador de serviço é para serviços prestados no condomínio, não no interior da unidade habitacional. Seja um edifício, né? Residencial ou comercial. Ok? Inciso 12. Impediu acesso ao uso de transporte público. Nós vemos muito isso até o início da década de 70, onde nós tivemos um recrudescimento da segregação lá nos Estados Unidos, Tem fatos muito, muito, muito emblemáticos, né? Nós vemos isso até hoje, mas naquela época, até o início da década de 80, nós tínhamos algo assim, com maior destaque nos anos 50 e 60, de você segregar piscina, banheiro, bebedouro, espaço no ônibus. Olha que absurdo! Se uma pessoa de etnia caucasiana chegar e entrasse no ônibus e não tivesse lugar para ela sentar, a afrodescendente, pela legislação conforme fosse o Estado, ela era obrigada a levantar e ceder lugar para o caucasiano. Isso é inconcebível. Mas era o direito da época, era o costume da época. Graças a Deus, superado. Impedir ou obstar o acesso de alguém às Forças Armadas e impedir também casamento e convivência familiar e social. Senhoras e senhores, com o advento do casamento de pessoas do mesmo gênero, de vez em quando, vocês vão notar que pode ter uma falta de acento, uma letrinha trocada, mas é bom que vocês vejam que foi eu que fiz, viu? Lato positivo é esse que foi o cara que fez, tá? Ou seja, no que toca a questão voltada à orientação sexual, há de ser feita a distinção entre o que preconiza o artigo terceiro e o 14. No terceiro, há a consumação do crime quando houver negação de dificuldade de acesso. Já quando, no 14, é quando houver discriminação com restrição de acesso a algum direito. O terceiro é algum local. O 14, ele já está vinculado à plenitude do exercício de um direito. Destacadamente aqui em relação ao próprio convívio e relações sociais, comunitárias, destacadamente convívio familiar. Bem, nesse artigo 20 é o que tem causa geralmente mais dicotomia, mais discussão. Praticar ou induzir ou incitar a discriminação de preconceito de raça com etnia, religião ou procedência nacional. Por exemplo, olha, conforme os artigos anteriores, pessoas que sejam originárias do Japão não podem concorrer à vaga para preenchimento do cargo X da empresa Y. Estamos fazendo uma discriminação relativamente à procedência nacional. ou alguém que tem a procedência asiática vai abranger toda aquela região. Fabricar ou comercializar distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, que são sinônimos, cruz suástica ou gamada é a mesma, para fim de divulgação do nazismo. Essa legislação é extremamente pertinente no ocidente em decorrência, em detrimento do que aconteceu no período entre Primeira e Segunda Guerra e em consequência do que aconteceu com o nazifascismo. Holocausto e assim sucessivamente. o que se quer aqui é o seguinte, é obstar, é impedir, é combater de forma efetiva, fremente, a propagação de ideias explícitas ou explícitas que indiquem esse tipo de preconceito e discriminação. E eu vou trazer para vocês uma imagem, note que a pena de reclusão aqui já sobe, maioria variava de 1 a 3, agora já vai de 2 a 5. vou trazer uma imagem oriunda aqui da região nordeste da cidade de Caruaru. Esse rapaz é um jovem, vocês estão vendo o calcasiano, ele está sendo abordado por um dos seguranças, ele para fazer cumprir a lei, você não pode andar com isso, ele está praticando um delito. E isso foi este ano, este ano, interior do estado de Pernambuco. Este ano, estava usando, ele estava a ostentar uma faixa vermelha com sua asca nazista em um dos braços. Eu acho que isso foi 17 de junho ou julho, 17 de junho ou julho, salvo engano. Eu coloquei o link aí, depois vocês dão uma olhadinha. Ok? Vamos avançar aqui. É um crime formal, ou seja, a consumação se dá com a propagação da pura e simplesmente da informação, não há necessidade de ensejar nenhum resultado material. Ok? Qualquer desses esquemas previstos no Capu, perdão, Capu deveria estar em Itali, é cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação de qualquer natureza, inclusive internet, viu? Algumas medidas, o juiz pode determinar ouvido do Ministério Público a pedido desse, ainda antes mesmo da instauração do inquérito, sobre pena de desobediência, recolher, buscar e aprender os exemplares do material, cessação das transmissões pelos meios de comunicação, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial dos computadores. Aí já foi uma inclusão já da legislação de 2010. E também nada mais é do que você fortificar, robustecer o marco legal da internet. Lá não é território sem lei. Observação sobre esse artigo. Discriminação geral, mediante específica incitação ou preconceito e discriminação, não implica nem perdimento de dificuldade para acesso a direitos, como vocês viram, exige um dólar, uma vontade, né? direcionada à manifestação inequívoca, uma finalidade específica e não apenas a intenção discriminar, né? O Supremo Tribunal Federal, consequentemente, agora em 2009, no que toca homofobia e transfobia, abrangeu esse conceito, ampliou o conceito, né? Como bem eu tinha dito no início, essa amplitude, ela tem uma raiz jurisprudencial da melhor interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse no início, eu gosto de soltar o tópico frasal, mas mostrar a fonte, para que ninguém ache que ele está pagando embuste aqui. Eu falo isso muito por meus alunos. Eu começo as aulas falando dos pontos que eu vou tratar, vou discriminando cada um deles, eles anotam e depois eu vou para a minha apresentação, na qual eu vou tratando ponto a ponto, ok? E mostro a razão de fato e de direito do porquê das minhas afirmações originárias. A construção do racismo é cultural. O Supremo Tribunal Federal, olha a referência ao inquérito 4694 de 2018. Não reparem não, mas eu estou no escritório daqui de casa, então tem minha filha, mulher, cachorro, de vez em quando cachorro vai querer entrar aqui, latir, vir para o meu colo, viu? Esquenta não. Faz parte. Eu trago a discussão aqui o seguinte, esse caso, o Elvanger, desse habeas corpus 82 424 do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma aplicação do princípio da ponderação do só pesamento ou do sistema de peso ou outros doutrinadores também chamam da cadência recíproca em que você se há um tensionamento entre dois ou mais direitos fundamentais e você deve partir de um fato concreto para solucionar, tá? Já que são tese e princípios, tem a mesma avalia, tem o mesmo peso, mas você vai avaliar de acordo com o caso concreto. Aqui você não está falando em via de regra, não estamos falando em regras em que você aplica a regra do tudo ou nada, em que você teria os critérios hierárquicos, da especialidade ou da hierarquia, não é o caso, porque aqui você tem um tensionamento de dois indireitos, dois direitos fundamentais. No caso aqui, a liberdade, desculpe, de digitação, liberdade de expressão do autor de uma obra literária e a dignidade humana e igualdade jurídica, já que aqui você teria, aqui você tem um caso, como os americanos gostam de chamar do discurso de ódio, do hate speech, hate speech, previsto lá no artigo 20, como nós vimos agora da lei. Aqui o que é que, quando os ministros do Supremo se debruçaram? Havia ataque aos princípios da igualdade, dignidade humana e uma extrapolação, uma exacerbação da liberdade de expressão. O que é que esse autor fez em determinada obra e em algumas, uma determinada obra que foi relativa a esse Liding Case, mas em relação a outras que também eram de mesma autoria ou participação dele ou de inspiração dele, portanto, também conexas. Ele negava o Holocausto. Uma coisa é você opinar sobre um fato, outra coisa é você negar um fato. O questionamento aqui é que ele estava negando um fato, um fato que é histórico, comprovadamente histórico e consequentemente cientificamente. Então, aqui nós tivemos aqui uma dicotomia jurídica. Se você estiver falando em sentido amplo, aqui estaremos tratando do artigo 20, mas se você aplicar isso aqui sob aspecto individual direcionado a alguém, estaríamos, portanto, tendo um foco individual e aplicaremos, consequentemente, à injúria racial prevista no artigo 140, parágrafo 3º. O que é que diz ele? Injuriar alguém é ofendido da dignidade e do decoro. Injuriar é você fustigar, vilipendiar, atacar, atingir, macular a honra subjetiva. Como é que aquela pessoa se vê, como é que ela se sente intimamente vinculada ao conceito, à ideia que eu dei a vocês, agora, mais recentemente, sobre dignidade da pessoa humana. Não é atacar a dignidade humana. Detenção de um a seis meses. Ah, eu termo circunstancial de ocorrência. É, mas se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência, você pode aplicar isso aqui. Anderson, por que você está trazendo, faz sua observação de portador de deficiência? Bem, aqui, essa injúria, ela está sendo direcionada a alguém. E nós tivemos agora, mais recentemente, uns vídeos circulando de frases se dentro ou fora do contexto é outra discussão, mas atribuídas ao excelentíssimo senhor ministro da educação. Não tivemos isso, gente? Sim, tivemos. Eu peço que vocês levem em consideração o seguinte, viu? Se puderem anotar, por gentileza, que vou pegar a minha colinha aqui, já está no meu celular, anotem, por favor. Cadê, Anderson, a colinha? Aqui, ao vivo, viu? Lei 13.146 de 2015, por favor, Lei 13.146 barra 15, a artigo 88. Está lá no capô. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Reclusão de um a três anos e multa. Quando você tem uma conduta em que você fala e dirige o impropério de maneira aberta, sem você dirigir especificamente alguém, sem que o dolo, seja ele direto ou eventual, seja, de atingir especificamente alguém, direcionado a alguém, estaríamos diante desse crime do artigo 88 dessa lei. Agora, se você vai dirigir, se você vai atentar, você vai ofender alguém diretamente, especificamente, restritivamente, e essa pessoa é portadora de deficiência e sua ofensa decorre disso, aí estaríamos, sim, no artigo 140, parágrafo terceiro. Ok? Então, de novo. De novo. Essa legislação específica que acabei de citar e pedir que vocês anotassem do artigo 88, em pese em sendo dirigida ao excelente do senhor ministro da Educação, eu entendo que seria aquele tipo específico, não esse da injúria. Detalhe que termos práticos a pena em abstrato é a mesma. Reclusão de um a três anos e multa. Mas estaríamos diante do enfrentamento da aplicação da taxa de atividade da lei penal. Ok? Bem, já partindo aqui, senhoras e senhores, para o nosso encerramento, para não cansá-los, já quase seis e meia, todo mundo quer tomar o choppinho, o vinho rosê e o branco, apesar de que eu pedi para a esposa colocar um vinho verde português espetacular, que ela comprou esses dias para já lá, porque eu também sou filho de Deus. e eu quero tirar o pé também do jantar de jantar e da programação de sabadão de vocês. Então, vamos lá. Fazer uma distinção rápida aqui. Artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito, raça, etnia, religião, procedência nacional, discriminação contra uma categoria genérica, ampla, aqui não tem o aspecto da pessoa com deficiência, por isso aquela legislação específica no artigo 88 que eu citei, injúria racial, é um crime contra a honra subjetiva, portanto, direcionado a determinada ou ao número individualizado ou de pessoas. Há um aspecto eminentemente individual aí. Gente, algumas coisas para a gente refletir e depois a gente abrir para as perguntas. O racismo é uma das provas de que não evoluímos dos macacos. Nós regredimos a eles. Está aí o nome do autor. A razão pela qual a intolerância, sexismo, racismo, homofobia existem é o medo. As pessoas têm medo de seus próprios sentimentos, medo do desconhecido. Você não repara a data não, mas é porque eu preparei já com antecedência. Está vendo quanto o professor Alex é precavido? Está vendo? Já falou comigo desde o início do mês e já estava pronto. Esse é anônimo, tá, gente? A todos, gente, muito obrigado. Agradeço a vocês por terem me ouvido, por terem compartilhado esse momento de aprendizado para mim também, porque a gente, quando ensina, a gente também aprende. Então, como eu gosto de dizer e já abrindo, repassando a palavra ao professor Alex, desejo a cada um de vocês sucesso aí! Show aqui! Meu querido professor, só, por favor, só ratifica para mim o número da lei aí, do artigo 88, aí da conduta do ministro. Claro, agora! Pera aí só um minutinho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar a minha, vou pegar a minha colinha aqui agora, pera aí. Por favor. Vou pegar a minha colinha aqui. é a lei 13.146, barra 2015, artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Tá? Muito obrigado. gente, se exagero ou não interpretar a fala do senhor ministro, se é excelente do senhor ministro daquela forma, aí vai caber a quem vai, a quem vai, a quem vai acusar, a quem vai provar e ele vai, obviamente, se defender. Ok? Mas os vídeos estão lá, bem acalha a interpretação de qualquer um. Professor Alex, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a palavra com o senhor, sei que tem alguns quesitos, algumas considerações, eu vou silenciando e ligando aqui o nosso microfone, ok? Tá ok. Professor, olha a satisfação. Eu não acompanhei o YouTube o tempo inteiro porque eu estava aqui, mas depois eu vi que eu poderia estar acompanhando lá também e eu presenciei que nós temos aí acadêmicos lá da FAC Unicampus, tá? E de outras instituições, do serviço social, da pedagogia, da farmácia, da contabilidade, da estética e cosmética, da psicologia. Então, realmente, a plateia, ela é vasta. Então, aqui, os conhecimentos, realmente, estão sendo discutidos com pessoas que têm o interesse, inclusive, em outras formações profissionais. Isso nos, engrandece, nos deixa muito alegre com essa situação. Eu queria repassar isso ao senhor realmente como uma alegria que eu senti quando eu vi. Eu não consegui identificar outros cursos que ali estavam por causa das ciclas, mas eu consegui identificar esses, viu? Ó, o meu abraço a todos que nos assistiram, nos prestigiaram, sem gerar ciúme, tá? Inclusive, dos meus colegas do direito, mais um abraço bem apertado aos meus colegas da pedagogia, porque o meu mestrado é na área de educação. Claro que o meu projeto de pesquisa, ele está, não, eu trago elementos da pedagogia, mas ele está mais voltado à andragogia, né, já que eu estou falando de ensino universitário, então, portanto, jovens e adultos, mas o que seria da andragogia se nós não tivéssemos todos os postulados práticos, teóricos e científicos da pedagogia, o nosso sustentáculo andragógico, ele decorre, ele tem sua origem, sua gênese na pedagogia, né? Muito bom, muito bom. Professor, eu selecionei aqui quatro perguntas, tá? Eu não consegui identificar o curso de todos, a primeira que eu vou transmitir ao senhor da Caroline Estival, essa eu sei que é do curso de Direito, ela está no quinto período. A própria pessoa que eu for falando eu vou anotando aqui e vou responder. Essa é a aluna do curso de Direito da FAC Unicampus, ela está no quinto período da minha aluna, tá? Uma excelente aluna. Bom, ela pergunta, Anderson, ao sofrer um crime racial, qual a primeira providência a ser tomada? Aí ela continua, inclusive, em caso onde o autor é desconhecido, ponto. Há delegacias especializadas ou há probabilidade que sejam criadas? Acabou. Bem, falando da realidade do estado de Goiás, porque eu sei que outros estados da federação já têm delegacias específicas, ou grupos especializados. Nós temos aqui em Goiânia o recém-criado GEACRE, que é da titularidade do doutor Joaquim Adorno. Diga-se de passagem, meu corregedor no tempo que estava na administração da Polícia Civil, meu amigo, meu vizinho, trouxe ele para morar no meu prédio, só para vocês verem. E, assim, esse grupo tem uma abrangência estadual. Ander, se eu estou no interior, estou no rincão aqui, eu estou aqui, eu estou em Nova Glória, no norte do estado, você vai até a delegacia de polícia mais próxima, vai ser feito o registro, a primeira autoridade que tiver contato, vai ver se se trata realmente de um crime que abranja esses dispositivos da Lei 7716 ou seria uma injúria racial. Conforme seja, o delegado daquele dá o apoio, se houver uma complexidade investigativa, ela é passada para a equipe dele, é feito todo o levantamento, eles trocam informações, trocam dados, se tiver, ah, eu tenho essa dificuldade para deslocar, não tem problema, a investigação é feita de forma conjunta, eles fazem todo o levantamento aqui, identificação, qualificação, mesmo que por meio telemático, por meio informático, por meio tecnológico, e aí repassa para a autoridade local para que ela possa de lá então dar cobro a essa demanda e consequentemente identificar, qualificar e responsabilizar quem de direito. Então é perfeitamente possível, independentemente de onde você esteja, pelo menos para a realidade do estado de Goiás eu posso afirmar isso. Ok, muito bom. A outra pergunta... Só para complementar, professor, desculpe, o GEACRE, ele funciona num prédio anexo à Escola Superior da Polícia Civil, que fica aqui no Jardim Bela Vista, praticamente aqui divisa do Parque das Laranjeiras com o Jardim Bela Vista de Aparecida de Goiânia, fica lá na Escola Superior. chegando à recepção, o pessoal da Segurança lá já encaminha diretamente, tá? Tem um atendimento diferenciado lá. Fica ali no fundo da antiga... Casa do Índio, parece, né? Isso, aquele outro complexo de leilões que tem ali também, logo naquele dia adulto. Fica ali no fundo. Isso, exatamente. Professor, tem a pergunta, eu não sei qual curso, eu tentei identificar, mas não consegui, mas de Cassiana Delcher. aí ela pergunta, ela fez até um comentário que eu achei interessante, vou repassar o senhor. Quando a pessoa pergunta se a gente usa shampoo de laranja, é preconceito também? Aí ela riu e até mencionou, sofri demais por isso. Provavelmente, eu estou deduzindo. Para ela ter perguntado, feito essa pergunta, eu acredito que ela deve pintar o cabelo. Eu, por exemplo, daqui a uns dias eu vou ter que pintar também, já vou ter que começar, entendeu? Então, não sei se vai ser laranja, verde, que cor que eu vou usar. Mas, com certeza, eu acredito que ela deva ter falado isso, porque ela deve utilizar uma determinada cor. Ó, em se tratando, pura e simplesmente, da pigmentação que ela colocar no cabelo, nós poderíamos estar diante de uma injúria. se houver, se houver, quaisquer desses alimentares, desses tipos penais específicos, né, ou seja, você discriminou ou impediu ou dificultou o acesso e você teve um ingrediente étnico, racional, de origem nacional, de origem nacional ou também de gênero, poder-se ir assim, no caso concreto, estarmos diante de um delito dessa espécie. Mas, a gente tem que analisar o caso concreto. Se for pelo simples fato de você fazer uma pigmentação diferente, como, por exemplo, é muito comum nos jovens de hoje em dia, né, você colocar uma mecha e tal, de uma cor diferente, né, eu, por exemplo, eu fico brincando do que a minha mulher quer, ela tem um cabelo mais escuro até do que o meu, né, ela é branquinha, tem um cabelo escuro. E aí, já aconteceu dela chegar e, ah, começou a aparecer cabelo branco, aí chega no salão e começa a botar um bocado de cor. Eu digo, não, minha filha, é melhor que bota um azulão aí que vai ficar mais escuro e vai ficar mais natura, mas não adianta, não adianta, entendeu? Então, assim, o cabelo é dela, ela estava achando bem e eu tenho que achar bonito mesmo porque eu casei com ela e casamento até para a vida toda, né, entendeu? Nessa brincadeira, enrolei ela há sete anos namoro e noivado e já estou há 24 anos com ela e aí já viu, né? Professor, em relação até a essa pergunta que foi feita, eu queria fazer um parênteses. Um dia desse saiu uma decisão judicial, eu até entendi interessante essa decisão judicial, onde um juiz de primeiro grau teve uma pessoa que foi lá e se sentiu ofendida por um comentário, eu não vi, não sei qual foi o comentário, mas versava sobre gênero, tá? Aí o juiz decidiu da seguinte forma, que ele entendeu que aquilo era uma conduta atípica, sendo que a pessoa ela utilizou do direito constitucional de livre manifestação expressão do seu pensamento e ela não fez diretamente a uma determinada pessoa, ela fez uma determinada classe lá que ela entendia que ela não se adequava ou não concordava, mas não atingiu uma única pessoa em específico, dessa forma ele entendia como uma conduta atípica, o que o senhor acredita disso? Ó, professor, eu sou, assim, para a gente exprimir a opinião, eu, assim, eu sou cauteloso porque eu trabalho como delegado, mas a minha mentalidade de advogado eu não perco, até a forma com a qual eu redijo é muito semelhante de quando eu redigia quando advogava, eu sou casado também com advogado, então eu tenho um cuidado extremo, porque eu carrego uma alta carga de responsabilidade de afirmar que no dia tal, horário tal, fulano de tal, empreendeu o delito tal, né, através do, a partir daquele motivo, modo, fim e oportunidade, isso não é fácil, não é fácil, né, porque você, você pode, literalmente, você arrebentar com a vida de outra pessoa, às vezes as pessoas acham que direito penal você está lidando única e exclusivamente com a liberdade e a vida das pessoas, quando eu falo a vida, eu não falo só o direito de nascer, de estar vivo, não, eu falo da vida em sociedade, do bem-estar, da reputação, tudo isso, tudo isso deve ser bem levado em conta, sabe, o fato é o seguinte, se o Ministério Público, porventura, que tenha capitaneado essa ação, se ele for levar em conta o aspecto de ser um direito coletivo, difuso, e ele pleiteou um dano moral, digamos assim, difuso, talvez tenha a sua razão, tenha a sua lógica de você chegar e realmente discordar da decisão do juiz, né, porque seria um comentário completamente inoportuno inadequado e realmente ofensivo a um setor da sociedade. Sobre o aspecto, sobre o aspecto criminal, sobre o aspecto criminal, se, se a pessoa que se disse ofendida, se for direcionado a ela, entraríamos exatamente nesse último comentário que fizemos, se tivesse direcionado a ela, poderíamos estar realmente diante de uma injúria racial, mas teria de estar direcionado, teria de personalizar, é o princípio, quando a gente vai falar lá na teoria do direito penal, e a gente traz a discussão daqueles princípios da individualização da pena, é pressuposto para individualização da pena você personificar a conduta e o indivíduo, ele se defende da conduta, se aquela conduta vai ser crime ou não, é um aspecto secundário para vermos em relação ao enquadramento a título de juiz de etipicidade. Fugindo do juridiquês e sendo mais objetivo. Se for direcionado a ela, embora o juiz tenha dito que não, mas a gente tem que olhar os autos para ver, se for direcionado a ela, entendo que viria bem a calha a injúria racial. Se for realmente muito amplo, talvez, mas tem que dar uma olhada mesmo no caso, para a gente não correr o uso de elastecer. E se você elastecer, você esgasta e perde a finalidade da lei. Nós poderíamos entrar lá naquele dispositivo do artigo 20. Entendeu? Mas, assim, a gente precisaria analisar o caso concreto. Assim, eu vejo com muita reserva quando as pessoas chegam e argumentam no seguinte sentido, é a liberdade de expressão. eu vou trazer um caso concreto aqui. Um empresário de Aparecida de Goiânia entrou em contato comigo, por me conhecer, de eu ter militado muito tempo lá e ter raízes lá em Aparecida. Ele me encaminhou uma jovem que estava trabalhando para uma empresa de telefonia a partir de uma empresa terceirizada para fazer propaganda de cabeamento de internet. A coordenadora dela de rua, também afrodescendente, ela se dirigiu a ela de macaca, macaquinha. Prima face, você imagina, ninguém que tem a mesma ascendência que a outra teria esse condão de ofender. mas na análise do caso concreto e pela prova testemunhal, eu interpretei que havia. Porque não é porque você tem a mesma origem étnica que você... que eu poderia talvez até desclassificar para a injúria racial para a injúria simples em razão desse elementar, desse ingrediente racional, racial. Mas pela prova até aquele momento levantado, eu não tive dúvida, tanto que o inquérito não voltou e a pessoa está sendo processada. Então, mesmo que ela seja afrodescendente, ela não tem o direito de chegar e ir para outra e se utilizar. E foi utilizado desse coeficiente. Teve gravação de áudio, teve testemunho que ficou em cima do muro, eu não quis indiciar pós-testemunho, porque a gente sabe da delicadeza das relações humanas e tal. Então, era que ele tem que ter bom senso também. E parece que o Ministério Público também interpretou de acordo comigo. Mas eu eu indiciei no sentido de que era uma injúria racial, sim. Professor, eu só vou... O senhor já respondeu essa pergunta da Ediana Alves Rodrigues. Ela fala, professor, caso eu precisasse ou eu seja vítima de racismo, como eu devo proceder? O senhor já explicou lá, até da Delegacia Especializada que nós temos aqui. Tem algum lugar específico onde eu posso fazer denúncia? O senhor já explicou. Então, eu vou passar para a última pergunta nossa. E o da cor do cabelo lá, eu li lá no YouTube, me explicar, tá? Eu acho que é isso. Porque não é porque pinta de laranja, não. É porque o cabelo está o maior bagaço, está tudo rebentado. Então, foram que falaram lá no YouTube, mas que caracteriza a conduta da mesma forma como o senhor explicou. A última pergunta é da Marcleide Silva Gomes. Eu também não consegui identificar o curso. O nome, não me é estranho. Para existir racismo reverso, pessoas brancas, barra, caucasianas, não deveria ser um povo onde foi retirado do seu país de origem e foram escravizados, vivendo momentos de exploração de trabalho e discriminação, seja financeira ou de moradia, com perseguições religiosas e culturais? Vou repetir. Para existir racismo reverso, pessoas brancas, caucasianas, não deveria ser um povo onde foi retirado do seu país de origem e foram escravizados, vivendo momentos de exploração de trabalho e discriminação, seja financeira ou de moradia, com perseguições religiosas e culturais? Marcleide, eu entendi seu raciocínio. O racismo estrutural, ele decorre exatamente da utilização desses mecanismos discriminatórios de uma maioria sobre uma minoria. O racismo reverso, e o próprio nome diz reverso, é exatamente no que toca a essa maioria a se sentir discriminada pela minoria. Por isso, eu usei exemplo daquele caucasiano em pleno Pelourinho de Salvador, nas festividades da chamada Benção do Olodum, às quintas-feiras. é um espetáculo de integração cultural espetacular. Quem não viveu isso na vida, se puder, vá. Aliás, quem puder ir à Bahia, vá. Não é porque é minha terra, não, viu? Mas quem puder, vá. E não é porque lá tem uma predominância populacional afrodescendente que não há preconceito, não. Lá tem muito ainda, lamentavelmente. mas, viu, Marcleide, o que é que se entende, pelo menos na interpretação que eu quis dar no que toca a esse racismo reverso? A forma com a qual você construiu sua indagação, ela vai ao encontro do que acontece com a população afrodescendente, que foi escravizada na terra-mãe África, a partir daquilo que, lamentavelmente, é comum desde a antiguidade, em que um povo que conquista o outro toma como resto, como coisa, como espólio de guerra uma outra vida humana e usufrui dela como se coisa fosse e vende para mercadores. Tá? E aí, o que é que acontece? No que... Aí, eles foram, obviamente, trazidos naquelas condições de todos nós que a história já retratou diversas vezes, diversas oportunidades, as condições nas quais a população afrodescendente aqui chegou. E sobreviveu, sobreviveu não, subsistiu. Eu gosto até do exército de subsistir, porque sobreviver, para mim, requer um pouco mais de dignidade. Foi completamente retirado deles. E quem fala aqui, para quem vos fala, é alguém que... A mãe era neta de dona de engenhos em massa, no interior do estado de Alagoas, e meu pai, e assim como meus irmãos todos são de Maceió, único baiano da casa sou e depois eu conto essa história, mas meu pai sempre diz o seguinte, ó, vocês não podem ter preconceito, não, todos vocês têm um pé na África, porque meu pai é o que a gente chama na Bahia de negro cabo verde. Ele tinha cabelo liso, mas ele tinha uma tese bem amorenada, né? E eu, inclusive, eu tenho um pouco pelo no corpo, porque eu também tenho um pouco de sangue indígena. Então, eu sou fruto dessa miscelânea étnica, genética e cultural. Então, eu posso falar disso com tranquilidade. Esse racismo reverso, ele seria o quê? Perguntar se aquele que, no cenário internacional, para não dizer no cenário brasileiro, ele, caucasiano, está lá no meio, de uma comunidade afrodescendente, num evento de predominância de pessoas afrodescendentes, se ele colocando sou 100% branco, se ele estaria discriminando ou não. Algumas pessoas podem se ofender, mas se ele chegar de 100% branco, ele não vai, e se ele tiver realmente uma tese caucasiana, em tese, sendo benevolente na interpretação, algumas pessoas vão se ofender, até poderiam, mas em razão dessa raiz histórica, desse acúmulo histórico de preconceitos e de mazelas. Aí, eu concordaria com a senhora, mas a interpretação que eu quis dar, qual é? É esse caucasiano, é um estrangeiro, digamos, um alemão, um inglês, um irlandês, um suíço, alto, careca, quase skinhead, aqueles roião verde ou azul da cor do mar, entendeu? Aquele ar todo corado porque ele tomou sol em Salvador e ele está lá, só 100% branco. Ele não está dizendo em verdade nenhuma. Entendeu? Como se, por exemplo, um afrodescendente colocar sol 100% negro. Agora, é meritório, é elogiável quando você vê uma pessoa caucasiana sol branco de alma negra. Ele está dizendo que ele se incluiu naquele agrupamento. A conduta dele é inclusiva, não é de se excluir. Alguns vão interpretar como excludente essa conduta do caucasiano e que colocam 100% branco. Mas ele não está dizendo em verdade nenhuma porque é o que ele é. Pelo menos no fenótipo, não no genótipo, mas no fenótipo. Porque no genótipo a antropologia e a história já disseram que o berço da humanidade é na África. A questão de alguns ter mais ou menos melanina na pele e, consequentemente, se refletir na sua aparência decorre da região com maior ou menor incidência de radiação solar em que você vai ter necessidade de ter mais melanina ou menos. Somente isso. Se o clima vai ser mais quente ou mais frio. Somente isso. Por isso, o Supremo Tribunal Federal disse que essa construção do conceito ou da ideia ou concepção de raça nada mais é do que um reflexo cultural. É uma construção cultural. É uma construção social. Porque raça, embora biologicamente se diga espécie humana, o Supremo entende que raça é só raça humana. Ele não distingue raça e espécie biologicamente falando. Professor, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Queria comunicar a todos aqui da Pacto Unicampus já de forma antecipada que nesse próximo semestre agora o professor Anderson Pimentel vai fazer parte do nosso grupo de professores. Ele já aceitou o convite, ele ficou só de repassar agora a coordenação os dias de disponibilidade que ele tem e as disciplinas que com certeza eu já estou adivinhando, eu acho que é constitucional e penal que realmente é o que apetece o professor e que ele estará compartilhando sala de aula com todos nós a partir do próximo semestre. Isso realmente é muito vai engrandecer a Pacto Unicampus, viu? O senhor assume esse compromisso, não é, professor? É verdade o que eu falei, não é? Professor, com certeza, para não dizer até com cerveja. Aliás, esse namoro nosso já vem pelo menos há um ano, um ano e pouco, não é? Mas deixa eu até esclarecer para os nossos alunos o seguinte, e até para o senhor também. O que é que ocorre? Eu estou fazendo um mestrado na área de educação, e esse mestrado inclusive eu vou ter aulas fora e aí o que é que acontece? Aí depois eu vou com o senhor combinar em office se nós já vamos começar agora ou se nós vamos deixar, ou melhor, agora que eu falo assim, no início agora de 2022 e se nós vamos para a partir de agosto de 2023. Por quê? Porque a minha viagem originalmente ela está programada lá para o Porto passar o mês de julho todo lá. E assim, o senhor como é uma pessoa da academia o senhor sabe que assim, ou você dedica ou não vira, né? Então, isso de certa forma para nós é muito engrandecedor. Eu já me sinto da equipe, não só pela amizade que nós já temos de longa data, mas pela forma com a qual até a professora Sara anteriormente sempre nos tratou com carinho, com distinção. o senhor sempre assim, bem-humorado, sempre solícito, sempre companheiro da primeira até a última hora, né? E assim, eu sei que vai ter um peso enorme para o meu currículo estar lecionando para a faculdade número um, universidade número um do estado de Goiás. Quem é que não quer esse privilégio? Por que que eu diria não? Só se eu fosse louco, né? Mas o único, o único, o único acerto que nós vamos fazer apenas é se será ou no primeiro ou no segundo, mas que no que vem com certeza estaremos aí. E eu já adianto, professor, pode deixar a matéria do constitucional lá para mim que a gente vai... Até porque a professora Sara acho que tinha até... Não, o senhor semestre passado tinha até passado para mim, depois eu passo de novo o programa da disciplina, viu? O senhor tinha até... Foi o senhor que passou para mim mesmo, foi? Foi o senhor que passou para mim. Antes estava só na dúvida se seria presencial ou não. Deixa eu esclarecer para os alunos, eu sofro de uma comorbidade, eu tenho... Eu sofro de picos hipertensivos, é o que se chama de hipertensão sistêmica. Então, assim, para ir para o presencial é complicadíssimo para mim. E assim, o tempo que estou indo presencial é porque é o tempo que vou para a delegacia mesmo. Aí, a instituição à qual também sou vinculado, eu peguei uma turma só para não perder o vínculo, para dizer, para não perder o vínculo com uma turma só. E assim, minha filha me deu um negócio de álcool desse tamanho com um borrifador. Eu boto um litro de álcool embaixo e ela está racho. Ela diz assim, papai, essa é sua arma anti-Covid. A aluna chega perto de mim e eu já fico de longe jogando álcool nele, só para ter noção. Agora, imagine como é o clima da aula, viu? Imagine. A pessoa já chega borrifando álcool nos outros, né? Aí, os alunos podem estar morrendo. Não, o senhor é louco demais. Eu disse, gente, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Com certeza, professor. Com certeza. E os grandes gêmeos da humanidade já foram considerados loucos. A diferença é que eu tenho muito menos, muito menos de médio. Quem sabe vocês não estão diante de um grande gêmeo? Professor, estendendo ainda os agradecimentos, eu queria agradecer a todo o corpo docente que deu apoio também lá da instituição, não só do direito, o pessoal da farmácia, pedagogia, todo o corpo da engenharia, da assistência social. Então, eles realmente contribuíram muito, me ajudaram muito. A Anne, que é esse nosso sustentáculo, esse nosso braço direito, esquerda, as pernas, para poder... Anne, você foi mil! E não podendo deixar também de dar um abraço bastante fraterno a todos os que estiveram aqui, porque realmente, professor, com o desenvolvimento aí da sociedade com o passar dos tempos, a gente vê que é muito delicado. E para ter o público que nós tivemos no sábado até uma hora dessa agora, então nós temos esperança que realmente existem pessoas que ainda buscam algo que realmente vá contribuir para um desenvolvimento harmonioso, para um desenvolvimento social de toda essa humanidade no futuro. Isso é muito gratificante. Então, eu encerro, vou passar a palavra para o senhor fazer o encerramento, tá? Da minha parte, eu encerro, e o senhor encerrando aí, nós encerramos o evento dessa forma. Muito obrigado. Gente, reforçando meu compromisso, Deus assim um quer, no que vem estaremos aí integrando essa fabulosa, espetacular equipe da Faculdade de Campos, com todo orgulho, com toda satisfação, até porque eu sou amigo e colega de um ex-professor daí que só faz elogios, que é o professor Lisandro Poleto, só faz elogios a todo o corpo diretivo, administrativo, docente, aos alunos, à organização que vocês, que é peculiar essa instituição, né? E ele chegou e disse assim, Anderson, vá, vá, vá de olhos fechados, porque realmente o tratamento lá também é extremamente diferenciado, né? Não só em relação a respeito à sua autonomia em sala de aula, mas em relação ao cumprimento de prazos e tudo, e outra coisa, eles são assim, eles estão com pensamento vanguardista, eles querem sempre estar à frente, eles sempre querem inovar, crescer, expandir, e nada melhor do que você inovar, crescer e expandir com a instituição, né? E aí, professor Alex, eu me despeço do senhor, me despeço da Anny, me despeço de toda a equipe da FacnoCampus, de todos os nossos alunos, todos os ouvintes, tá? Agradecendo pelo tempo, pela paciência, né? Pela participação, pela frequência, tá? Desejar a todos um espetacular final de semana, sucesso na vida e sucesso nas carreiras de cada um de vocês. E como eu costumo dizer, sucesso aí! Show! aqui! Valeu, gente! Obrigado, viu? Coração! Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!